Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bis É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bola e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bis Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bis Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bis Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio Papagaio pisco o olho Cavalo mexe a crina Vaca vem cantando E olha o co-co-co-co-co começando Tá na hora do co-co-co-co-co-co-co- Tá na hora do co-co-co-co-co- Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Fazendo rock rural, co-co-ri-có O Júlio na gaita e a bicharada no co-co-oral, co-co-ri-có O Júlio na gaita e a bicharada no co-co-oral, co-co-ri-có Co-co-ri-có